E o que acontece com a meditação, então, que ajuda a gente, o Arthur? A meditação transforma o cérebro. Quando fazem fotografia assim, fotografia do cérebro, de quem medita e de quem não medita, é diferente. Quimicamente, hoje todos os hospitais do mundo, por exemplo, trabalham com a meditação como forma de cura ou prevenção de doenças. Ela reduz a pressão arterial, ela muda a frequência cardíaca, é mais eficaz a prática da meditação, por exemplo, do que remédio para depressão e para ansiedade, só que sem efeitos colaterais. Então, ela muda totalmente a química do cérebro e aí torna as pessoas mais inteligentes, não somente de forma cognitiva, mas também mais inteligentes emocionalmente. Aprendem mais rápido. E é aquilo que eu... E essa questão que você colocou é essa, da produtividade. Então, é melhor eu, estou lá de manhã, ficar meditando uma hora e depois resolver um problema em 30 minutos, do que ficar três horas tentando resolver um problema. Sim. E essa prática constante muda. Então, o cérebro, por exemplo, de uma pessoa que medita constantemente de 50 anos, ele vai ser equivalente a uma que não medita de 80. Ela praticamente rejuvenesce você. Gente, então é uma fórmula da juventude esse negócio de meditação. É uma fórmula da juventude, sem dúvida. E é químico, é comprovado cientificamente. A gente não está falando aqui coisa da nossa cabeça espiritual, nada. Nada disso. Estou falando coisas comprovadas cientificamente, pesquisas feitas por Harvard, por hospitais. O Einstein tem um trabalho enorme sobre meditação. E você ensina isso para a liderança? A gente ensina isso para a liderança desde 2005. Olha, a vanguarda. E, Arthur, quanto tempo de meditação por dia? Eu costumo dizer o seguinte. 15, 20 minutos por dia. Depende do seu cargo, né? Se você está no board, você precisa ficar ali umas duas horas, tá? É quase isso. 15, 20 minutos por dia vai ter efeitos fantásticos na sua vida. A não ser que você tenha a vida muito adribulada, não tem tempo para nada. Aí você tem que meditar pelo menos uma hora. Ou duas. Entendi. Sério? É, para dar essa baixa. E você vê líder uma hora meditando dessa turma aí? Tem gente que medita uma hora, tem gente que medita mais, tem gente que medita menos. Mas 20 minutos por dia é aquele basicão que vai fazer como se fosse uma manutenção. É como se você estivesse tomando o seu remédio para pressão alta, ou para o coração, ou para alguma coisa. Se fizer os 20 minutos, você já substituiu e resolveu. Quem gosta de se aprofundar, aí os impactos são enormes. Vale a pena mergulhar. E vem cá, a meditação que você está dizendo é aquela que a gente tem que tentar esvaziar a mente? Porque se for essa, gente, se for essa, Brasil, eu não sei se vai ser possível. É possível. É essa mesmo? No final vai ser, mas não é necessariamente que você precisa sentar e esvaziar a mente na primeira sessão de meditação. Mas você vai praticar todos os dias. E se você tiver, você precisa encontrar talvez a metodologia de meditação que vai te fazer esquecer um pouco da vida exatamente e liberar isso. Mas, por exemplo, quando eu estou conduzindo uma meditação, eu vou te passar alguns comandos de respiração. Para você cumprir tudo aquilo que eu estou te pedindo... Você só tem que estar concentrado naquilo. Senão você não vai fazer. E aí é treino. O problema é que as pessoas desistem com uma semana. Aí uma semana eu não consegui. Ah, estou há 20 dias e não consegui. Aí eu falo, não. Depois que você treinar três meses, todos os dias, e me disser que não conseguiu, aí eu acredito. Ah, mas até durante o processo já tem os benefícios. Independente de você não esvaziar a mente, você... Você passa 15 minutos por dia respirando. Respirando, né? Consciência da respiração. Já deu um benefício enorme. Não vai se fazer perder nada. E, ao longo do tempo, isso vai. Mas, quando eu fui começar a meditar, também eu tinha que acabar de sair de vida executiva, etc. Aí disseram para mim que era ficar olhando para uma vela. Eu ficava horas olhando para a vela e falava, nada, não deu certo. Vai queimar o quarto e não vai funcionar. Aí disseram para fazer outras técnicas, de cantar, fazer mantra. Eu tentei tudo. E qual que deu certo? Eu fui numa instituição chamada Provida, e aí eu fiz um curso lá de imersão de uma semana. E, a partir dali, aí eu fui aprofundando. Funcionou forte. Tem gente que consegue fazer isso sozinha. Hoje tem muito mais aplicativos do que tinha na época que eu comecei. Tem, né? Verdade. Tem escola transcendental. Tem meditação ativa. Então, tem um monte de formas que a pessoa precisa encontrar aquela forma que encaixa e fazer a prática. Como eu disse para você, né? Eu aprendo muito com o curso, indo lá. Então, eu estava tentando aprender de um jeito que não funcionava para mim. Quando eu fui no curso, estava lá, e durante sete dias eu fui obrigado por eles a participar da meditação. Então, eu já estava lá, eu ia fazer, etc. Não tinha nada que me tirasse daquilo. Eu fiz. E, a partir dali, eu nunca mais parei. E, aí, realmente, a mudança é... Quais são as principais mudanças que a gente tem? Você contou um pouco dentro da liderança, né? Da tribulação, tudo. As principais mudanças que a gente tem profissionalmente, porque a gente está aqui, mas também podemos falar na questão pessoal, né? De vida, de qualidade de vida. De tudo. Porque, como ela reduz o estresse, qual é o grande problema? É, quando você vai a qualquer médico, com qualquer problema, o que ele vai dizer? A origem veio do estresse, da ansiedade, etc, etc, etc. Então, já começa por aí, melhorando a saúde. Você começa a tomar decisões com muito mais facilidade, muito mais rápido e com muito mais tranquilidade. Para mim, uma grande mudança foi não entrar mais em estado de susto com quase nada. Porque eu já sei que vai passar. Então, um dos princípios da meditação é... Não, vai passar. Tem problema agora, vai passar. Se está bom agora, também vai passar. Então, você não vai nem ficar tão doido quando tiver uma coisa boa, nem tão desesperado quando tiver uma coisa ruim. E, ao manter essa tranquilidade, você pode tomar decisões com muito mais inteligência emocional. Ou seja, eu posso tomar decisões duras quando são necessárias, mas eu não preciso tomar isso baseado na minha raiva. Eu vou tomar baseado na minha tranquilidade. Mesmo que a decisão seja dura. Então, não é virar um monge, se eu sou legal, sou bonzinho, sou zen. Não. Mas é devolver inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a capacidade que eu tenho de controlar as minhas emoções para poder tomar decisões com o meu cérebro. Então, se eu consigo controlar as emoções, eu consigo fazer a gestão desse processo. E aí, pensar fica muito mais fácil. Então, eu acredito, por exemplo, que eu só consegui fazer o programa Líder do Futuro acontecer por causa da meditação. Porque as soluções começavam a vir para mim de uma forma que eu não estava acostumado.